muitos meses depois bom pessoal a gente tá aqui hoje a gente veio ver o cardamoma sementes né dele tá gravando em kelly a kelly tá com medo de cair o gabi já caiu eu já caí agora a gente trouxe a kelly para cá eu não sei o que é o que é o 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 batalheira Vai, vai ficar coladinho, cuidado! Vai ficar tranquilo! Vai! Vai! Parece aquelas prorrogas do Faustão de antigamente, que é para a festa. Eu quero ver você entrar no vídeo! Eu quero ver! Ai, gente! Olha a hora! Olha a hora! Meu, vocês já assolaram tudo aí! Não, olha isso daqui! Aqui, ó! Aqui está tudo! Aqui está tudo! Aqui está tudo! Aqui está tudo! É! Não, não é? Não, não! Transcrição e Legendas Pedro Negri